Música Fala galera, aqui é o Brunelis, vejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Estamos de volta com a nossa Master League aqui com o Corinthians no PES 2017 galera Hoje eu vou ser bem direto, a gente tem 3 coisas muito importantes para acontecer no episódio de hoje Primeiro, semifinal da Libertadores contra o Independiente Del Valle, jogo de volta Lembrando que lá no Equador, o jogo de ida, no episódio passado, se você não assistiu Olha o spoiler aqui, a gente empatou e 0x0 Ou seja, na arena aqui, o jogo de volta, temos que fazer o nosso máximo Segundo, clássico majestoso contra o São Paulo, fora de casa, é lá no Morumbi, vai ser um jogaço Eles tem aí o Lucas Prato, Cueva, Bufarini, é muito jogador bom, tá ligado? Então vai ser um jogaço E a terceira vai ser a nova numeração oficial do Corinthians que eu vou divulgar para vocês Seguinte, lembram no episódio 3, 4, eu não sei qual foi, só que eu falei Galera, comentem aqui numeração que aí no próximo episódio eu vou escolher E aí eu não pude mudar, né? Porque a numeração só se muda na janela de transferência, eu não sabia disso Então eu fui lá nesse vídeo, olhei todas as numerações que vocês me mandaram Fui anotando ali as que eram mais comentadas, né? E aí eu fui juntando peça por peça, aí fui colocando as numerações que eu queria também E juntei, fiz uma coisa muito legal E no final do episódio será divulgada para vocês aí a nova numeração oficial do Corinthians Garanto que vai ficar muito legal Beleza? Então não vamos enrolar muito não, né? Vamos direto para a partida aí contra o Independiente Del Valle Vamos dar uma ajeitada aqui no time, vamos lá Cássio vai para o gol, Balbuena na zaga Vou colocar o Balbuena por esse lado aqui, galera E vou acabar colocando o Mina aqui Na lateral direita a gente vai com o Léo Príncipe Na esquerda vai o Arana mesmo Aqui na volância a gente vai com o Gabriel O Diego, vou inverter, vou colocar o Diego aqui pela direita Vamos ver se ele dá um pouquinho mais de sorte aqui, né? Pedrinho sai Vamos de Rodriguinho que tá muito monstro Deixa eu só colocar o Lianco aqui no banco, né? Vou acabar tirando o Borja do banco, galera E vou colocar o Carlinhos Aliás, tive uma ideia, mano Olha o que eu vou fazer aqui Gabriel Jesus vem aqui para a ponta esquerda A gente coloca ele para a segunda atacante E a gente já inicia com o Carlinhos, mano O Carlinhos nunca dá sorte quando inicia de titular, né? Isso é uma verdade Mas vamos ver, né, mano? Vamos tentar, cara Não custa nada Eu queria tirar o Diego Tipo, não esse jogo Mas tipo, substituir Só que, ó, mano Perder muito Perde muito espírito de equipe, mano Eu não gosto disso O Diego vai ter que jogar todas as partidas Até morrer, tá ligado? Enfim, galera Esse é o time Os caras tão vindo com o mesmo time, né? Eles tem aquele laçana de arra ali, velho O volante ali, galera 84 de overall Se eu não me engano É o que jogou no Real Madrid, velho Ele era o camisa 10 do Real Madrid Tem o Farfão ali Peruano que joga muito Enfim, né, mano? É muita coisa para acontecer Aqui no vídeo de hoje Vai ser um jogaço E, mano Vamos lá, né? Tem um caminhão aqui fazendo barulho na rua Então vamos lá logo Partiu! Eu sou o Milton Leite Ao meu lado aqui está um cara que se destaca em tudo o que faz E olha, a lista é grande do que ele faz, hein? É claro que estamos falando de Mauro Betting E mais claro ainda É o prazer de estar com você, Milton Leite Você bota graça em qualquer jogo Até o jogo ruim E não vai ser o caso desse jogo agora Olá, meus amigos Estamos aqui esperando o começo do jogo Que deve acontecer daqui a pouquinho Já, já Cruzamento na área Jogada dos campeões Carlinhos A primeira chegada é do Corinthians, galera Carlinhos acabou aí cabeceando para fora É a jogada dos campeões, né, galera? Bola na área para o Carlinhos cabecear Belo cruzamento do Léo Príncipe Carlinhos não pegou muito bem na bola Acabou mandando aí para fora Gabriel Que bolão Vamos, Carlinhos Fiz o corte aqui Toquei mais lá em cima A bola sobrou Bateu Gol Do Corinthians Gabriel Jesus O passe do Carlinhos Milimétrico A gente deu um pouquinho de sorte, né, mano? Quase deu besteira aí Mas deu certo Toque errado dos caras Bola enfiada do Gabriel Para o Carlinhos Aí eu cortei Falei, mano, toma essa bola, Gabriel A bola acabou desviando Porque, galera, o Carlinhos Ele é muito grande, sabe? Eu nem ia conseguir, tipo, gingar ali com ele Mandar um colocado Por exemplo, no cantinho Então eu preferi Fazer o corte E servir o Gabriel Jesus Então a gente abre o placar Aos oito minutos Mas, galera A vantagem ainda é deles Tem um gol fora, né? Ou seja Um a um Dá o Independiente Então Vamos para cima Tem que fazer mais gol aqui, mano O Diego deu uma caneta No árbitro Isso aí é louco Isso aí é para amarelo Em juizão Expulsão Gabriel já cruzou na área Olha lá Rodrigo Bate para o gol Rodriguinho Na defesa Gabriel Fiz o corte aqui Opa, sobrou no Léo Sobrou no Léo Diego Ribas O Maestro Bateu Isaacson Fica com a bola E é fim de papo, galera Na primeira etapa, tá? O jogo está bem difícil Bem truncado A gente teve uma ou duas chances, né? E uma a gente conseguiu guardar Com o Gabriel Jesus O passe do Carlinhos E essas são as estatísticas Eles não chegaram Como eu falei para vocês No episódio passado Eles estão jogando por uma bola Eles estão muito fechadinhos A gente chega com três ali no ataque Eles têm oito para defender, tá ligado? Mais ou menos assim Está bem complicado Mas, mano A gente está se classificando Só que a vantagem é deles No exemplo Um escanteio aos 90 Eles marcam A gente vai ter que fazer outro gol, né? Porque um a um dá eles Por causa do gol fora Mas, enfim, mano Sem substituições por enquanto A gente está jogando bem com esse time Vamos lá Rolou a bola para o segundo tempo Está valendo Partiu, né? Coutinho Olha a bola aí Olha eles chegando aí Tocou para trás Bateu para o gol Cássio Que defesa Eles vieram para o ataque agora Em segundo tempo Eles já começaram A mil por hora Cruzamento na área Farfã Pode bater para o gol Está lá Meu Deus, mano Galera Não acredito, velho Não acredito Gol do Farfã Não, mano Caramba, velho A gente está jogando tão bem Galera, como pode? Na primeira finalização Os caras já fazerem um gol Está ligado? É um pouco injusto Na moral Para mim isso é injusto, velho Olha lá Toquei errado Ah, mano Não acredito Simplesmente Bola no Farfã Dominou Bateu Está lá dentro Ah, velho Fiquei bolado agora E o Taque Passou a caneta No Balbuena Driblou de novo Bateu Para fora, velho Ramiro Rodriguinhos Bolão Carlinhos Vamos Carlinhos Gol Está lá Carlinhos Quase que eu ia tirando ele, mano Está lá Boa Pode ser o gol Que leva a gente para a final, mano Caramba Meu Deus do céu, velho Holy shit Velho do céu Para que tem que ser tão sofrido assim, mano O Ramiro Rodriguinhos foi E na hora que eu vi o Carlinhos Olha o pivô que o Carlinhos fez Eu falei, mano Não acredito que ele vai deixar a bola Tá ligado? Achei que ia passar por ele Depois que ele deu esse drible aí, ó Esse meio que pivô Mas não, mano Centroavante inato Esse Carlinhos Boa, velho Meu Deus, galera Meu Deus Ó, galera Vamos fazer o seguinte Vocês acompanham o finalzinho de jogo, tá? Vocês acompanham esse restinho aí Porque aí a gente decide Se vai ser eliminado ou não Porque, mano Se eu tomar o gol aqui Já era Eu tenho quase certeza que já era Mas vamos lá Léo Príncipe Vambora, Príncipe Bola no Carlinhos Chegou, chegou Rodriguinho Vai, Arana Passa, Arana Passa É você mesmo, Arana Ah, não deu, mano Beleza Saiu Bola é nossa Respira, time Vamos lá Se controla Substituição Aí, tá saindo Silvestre Eu acho Sei lá Vamos ali Vai Balbuena Gabriel Giroto Vamos Acalmou Diego Ribas Leva pra cima Leva pra cima Toma, Léo Isso Vamos, Léo Vai, Léo Leva no corpo, Léo Ganha no corpo, Léo Quase Escanteio Escanteio É escanteio, né, mano Pelo amor de Deus Ah, tá Escanteio Não, preciso de um canhoto Pra bater aqui, véi Vem uma Arana Eu gosto de, tá ligado Mandar uma bola de curva, galera Enfim Vamos de Arana Pra essa bola aqui Mano, vamos matar o jogo logo Vamos acabar com esse jogo, Arana Vamos acabar com esse jogo Bola na área Balbuena Defendeu Vai, Gabriel Vai, Gabriel Pra fora Nossa Quase a gente mata o jogo, velho Quase a gente mata o jogo Meu Deus, galera Tô sem folha Três minutos ainda Três minutos Pra isso aqui ferver, mano Vai explodir a Arena Corinthians Vamos, cabeceia Não cheguei Rojas Boa Agora eu cheguei Vai, 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 vai Vamos, Gabriel Vai, vai O que que foi? Falta Valeu, Juizão Valeu Dá uma colaborada pra nós também, né, Juiz? Dá umas faltinhas aí Pá, ajuda a nós, mano Ajuda a nós, Juizão Galera, eu vou mandar essa bola lá na área mesmo, ó Gabriel Giroto Cobrou lá na área Como o Carlinhos Será que o Carlinhos chega? Ih, Isaacson, mano Vai isso Segura a bola mesmo, galera Segura Segura mais Segura mais Fica mais com a bola aí Acabou, galera Acabou Acabou A gente só não pode deixar eles ir pro ataque Não Não, 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 não Máquina Você não vai fazer isso comigo, né? Guilherme, Arana Fernandes Tira de lá O mina Acabou Acabou O Corinthians Está na final da Libertadores Boa, mano Mano Fala sério, galera Precisava ser sofrido assim, mano Precisava Não precisava, velho Podia ser um jogo tranquilo Calminho Sereno Aí estão as estatísticas De jogo A gente jogou muito Muito mesmo Acho que foi um dos melhores jogos da temporada, hein, galera Se não foi o melhor Foi o mais emocionante Porque O 1x1, né Eliminava a gente Deixava a gente de fora da final E o 2x1 A gente se classificou Jesus, mano Eu estou, tá ligado? Eu estou eufórico aqui Eu estou suando Estou nervoso, mano Não acredito Muito sofrimento E é isso aí, galera A gente conseguiu, mano O Nacional Caramba, galera Meteu 4x1 pra cima do Estudiantes Quase se classificou, hein Mas, enfim Deu o Estudiantes Um golzinho, hein, mano Quase que o Nacional Aprontou pra cima do Estudiantes E a final da Libertadores É Brasil e Argentina, hein, galera Quem diria Agora tem o Majestoso, né, galera Agora tem o Majestoso Um clássico, beleza Ai, meu Deus do céu, galera Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó Configurações gerais Só pra, né Ninguém falar bosta Porque eu odeio gente que fala merda Então, aí, plano de jogo Tá ok Ah, galera Não tem muito o que enrolar aqui com vocês, não, né Só dar uma olhada no calendário Tá bom A gente joga agora E depois vai descansar um bom tempo, né Então, beleza Dá pra gente ir com o time aí 100% Entre aspas Deixa eu dar uma olhada É, nós vamos com o uniforme preto e branco Mesmo Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos de Nossa Senhora Vamos de Alisson Você vai descansar Pabliarana Vamos de Mina Não, Mina tá querendo jogar Então vai jogar Vamos de Fagner Mesmo Vou pôr o Giovanni Augusto pra esse jogo, galera Porque ele tá querendo, hein O Gabriel O Pedrinho, aliás Entra no segundo tempo O Borja faz tempo que não joga Deixa eu colocar ele aqui O Carlinhos Tá que jeito? Ah, tá Carlinhos Wellington, Ney Shiloh E Buffarini E lá na frente O Chaves, né Mano, deixar o prato no banco Acho que é um pouco de burrice, né Mano Porque o prato é muito São Paulo Se eles ficarem moscando Mano, eu vou tirar o prato de vocês Tô avisando Tô avisando Enfim, galera Vamos lá pra essa partida Muito importante Valendo aí possivelmente A liderança Do campeonato Caso o Flamengo Dê uma De realizada Então, mano É basicamente isso Sem corte, sem nada A gente tá indo pra partida Partiu Sem corte Vambora Eu sou o Milton Leite Estou acompanhado aqui Do inconfundível Inestimável Comentarista Mauro Bet Milton Leite Inenarrável Não existe Para alguém inefável Como você Só você pra narrar Mais uma grande partida De futebol Milton Leite Borra Ah, chegou 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 Vamos Gabri Galera Vou falar bem pertinho Me explica Como que o Gabriel Barbosa Perdeu esse gol aí Alguém me explica aí Por favor Na moralzinha mesmo Esse aí é o tal do futebol Rapaziada Quem mandou pra área Milton Leite Você tá louco Eu mandei aqui No Borra O Borra não perde Um gol desse O Borra não perde O Borra não perde Caramba galera Desculpa O microfone tava bem Perto da minha boca Que eu coloquei pra falar Aquelas frases lá Enfim Borra não perde Borra é monstro Valeu Borra Caramba mano Era pra você ter feito isso Gabriel Pensa galera Se o Gabriel faz aquele gol A gente não tinha tomado Do São Paulo E o Milton Leite Falou que mandou Para Eu mandei pro Borra Dominou de coxa Mandou Tá lá Um a um Empatamos o majestoso Vamos Que bolão no Shailon Caraca mano São Paulo Deu dois Chutes Para O gol E fez Dois Gols Mano Tá de brincadeira Esse jogo né galera Tá de Olha isso Ô mina Seus cabelos É da hora Caramba Deixa eu dar um pause Aqui rapidão galera É O São Paulo Deu dois chutes Mano Dois chutes Dois gols 100% de aproveitamento Vai tricolor Pelo amor de Deus André Chaves Bateu Valeu Cássio Pegou uma né Cássio Pegou uma né Nossa senhora Olha o Thiago Mendes Vem vindo Que nem o Messi Chaves Nossa Shailon Bateu muito mal É isso aí galera Fim do primeiro tempo Aqui no clássico Majestoso Dois a um Dois a um pro São Paulo O São Paulo aí Que deu dois chutes Fez dois gols Depois aí Deu uma par de chute Depois que viu Que nós Não tá conseguindo jogar E mano Gabriel Ô Borja Tá perdido em campo O Marloni Outro perdido Vamos de Carlinhos e Borja E Pedrinho Tô me confundindo E aí Nós vamos de Rafael Veiga Aqui Vocês devem estar falando Nossa Mas o Borja Fez o gol Fez o gol Só que só Tá ligado Ele só fez o gol Mas nada Nada Enfim O Carlinhos Vai resolver pra nós Galera Tem que ter fé No menino da base Tem que ter fé na base Fé na base Vamos lá Carlinhos Ali Isso Vai Gabriel Não parte agora não Por favor Valeu Obrigado Valeu Meu Deus Boa Vou comemorar não Porque tá difícil Mano Tá difícil demais Caramba Dei Por aí Gabriel Não perde Dessa vez Boa jogada Do Corinthians Eu falei que o Carlinhos Vai resolver pra gente Olha o passe Do Carlinhos Pro Gabriel Nossa O domínio dele Foi Tá ligado Aquele toque refinado Pá E fez o gol Beleza A gente empatou Mas Tá difícil Galera Vou falar pra vocês Que o São Paulo Tá sendo Um dos times Mais Embaçado Aqui que a gente Já enfrentou Mas vamos lá Que é o Pedrinho Vindo aí Passa Arana Vai Arana A bola chegou Arana Domina Toma ali em cima Vai Cruzamento pra área Quem sobe GOOOOO GOOOOOOOL Tá lá Gabriel Barbosa Eu não Não vi muito gol Tá ligado Tanto que vocês podem ver Que eu comemorei Um pouquinho depois Tive um delay De 5 segundos ali Porque eu não vi direito O que aconteceu Vamos ver agora Eu falei Vai Arana Só quero o Pedrinho Indo ali com a bola E aí depois Eu mandei no Arana Que fez o cruzamento O Gabriel O Gabriel cabeceou Ou o gol foi contra Mano Eu não sei Ó Cruzamento Essa câmera Não sei galera O juiz Deu gol pro Gabriel Beleza Não deu gol contra A gente Vira mano No majestoso Valeu Valeu Caramba Véi Virei um placar Muito Ó E os caras Vindo aí galera Eles abriram 2x0 Não foi ou não Foi 2x1 Ah sei lá galera Enfim Vamos lá Mas a gente virou É isso que eu sei Diego A bomba Diegão Dênis Gabriel Bolão ali No menino Pedrinho Quebraram ele Vai Pedrinho Vai Pedrinho Vai Pedrinho Na trave Jô Jô não mano Carlinhos Caramba mano A gente cresceu muito Nesse jogo Vamos lá A bola é nossa ainda Ah perdemos Boa Gabriel Vai Gabriel Tem então melhor em campo Fez o cruzamento Pro Pedrinho Cabecear Para Fuera Chaves Não deixa não Não deixa não Não deixa não Cássio Que defesa Vamos Não deixa não O jogo tá acabando O jogo tá acabando Galera O jogo tá acabando Vocês acompanham o finalzinho aí Vamos botar ataque rápido 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 Vai Carlinhos dominou O Maicon quebrou o juizão O Maicon quebrou o juizão Vai mina Vamos Caramba mano O Gilberto quase empata a partida Vai Carlinhos Vai 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 Se a bola quicar é nóis Não quicou Vai Gabriel Giroto Não 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 Pega o cara Pega o cara galera Pega o cara Pega o cara Que bola no Shailo Não 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 Isso só pode ser um pesadelo O Cássio É um sonho Isso é um sonho O Cássio salvou duas vezes já Vai 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 Mano 15 segundos 10 agora Vamos Vou sair jogando Vou sair com honra Acabou o majestoso Acabou A gente vence Boa Caramba galera Esse aqui foi o melhor episódio da série até agora Uma vitória emocionante Contra o Independiente Del Valle E essa vitória Mano Que vitória fantástica Pra cima do tricolor paulista Mano Foi o melhor jogo O melhor clássico A gente ganhou do Palmeiras 1x0 O clássico foi mais ou menos Empatou com o Santos O clássico foi mais ou menos Ganhamos o São Paulo O clássico foi sensacional 3x2 Mano Foram 5 gols Após de bola 50x50 O jogo foi equilibrado Tá ligado Não teve alguém que falasse assim Ah O São Paulo merecia ganhar Ah não O Corinthians ganhou merecido Não Quem saísse com a vitória daqui Seria merecido demais Porque foi um jogaço Gabriel melhor em campo Confesso que depois que Carlinhos Rafael Veiga E Pedrinho entraram O jogo mudou de figura Completamente Galera Mano Tô bem feliz Agora de ter torcido pro Flamengo Ter dado uma tropeçada O Flamengo perdeu O Flamengo perdeu Por favor Por favor A gente é líder do Brasileirão Mano O melhor episódio Final da Libertadores Liderança do Brasileiro Mano O melhor episódio da história O Botafogo ainda tá em último Vitória Coritiba Esporte também Palmeiras Nossa Tá em 14º Palmeiras Caramba Ah Meu Deus do céu galera Cara Tô sem fôlego Aí tá o relatório do mês Carlinhos Fez um gol Né Ele fez um gol na Libertadores Que foi o gol que classificou a gente Aí teve gols do Gabriel Gabriel Jesus Assistências ali Rodriguinho deu uma Ah Assistência do Rodriguinho né galera Foi assistência pro gol do Carlinhos Na Libertadores Caramba mano Tô passando aqui o relatório pra vocês verem Beleza E é isso mano Conseguimos galera Relatório sobre o Gabriel aí Não sei se é o Barbosa ou o Giroto Mas um deles dominou o treino de habilidade Pedalada simples Beleza Não sei o que significa aí Esse negócio de Esse treino de habilidade aí Tá ligado Uma coisa meio estranha Ah Nesse PES Que eu nunca entendi A gente recebeu uma oferta Pra treinar o Flamengo Mano E o Xangai É um time da China Caramba Muito obrigado Clube de regatas Flamengo Ah E a classificação foi atualizada Deixa eu ver aqui Classificação dos clubes A gente tava em qual colocação A gente tava na Posição 65 Subimos aí pra 62 Beleza A gente subiu em algumas posições No ranking mundial O primeiro aí Ah Esse aí é o top 16 Melhores times do mundo Galera Beleza Vamos avançar aqui então né mano Porque eu quero ir pra janela de transferências Então já deixem jogadores aqui Mas sim Tinha um cara comentando Ah Traz o time inteiro do Palmeiras Traz o time inteiro do São Paulo Essas coisas assim não né galera Fala em contratações boas O Marcial subiu a classificação pra 70 Gabriel Jesus pra 78 Beleza Vamos lá Avança aí Prazo pra responder Não Eu quero continuar no Corinthians Pode pular isso aí Uma oferta pelo Giovanni Augusto foi recebida Hum Deixa eu dar uma olhada aí Né Na oferta pelo Giovanni Augusto Porque se for boa Vende ele agora 32 Será que eu consigo mais um dinheirinho Mano Que eu queria 35 nele galera Cês lembram A gente consegue Beleza Eu queria Eu quero 35 milhões nele Pra poder vender por um valor Bem bacana né Escritório aqui Carreira Ofertas Não 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 Atlético Mineiro Flamengo Chipas E Xangai Muito obrigado pela oportunidade Mas eu despenso Não quero ser treinador Você vai recusar E sim Vou recusar e continuar como técnico deste clube Que é o clube que eu quero ficar né galera Galera Já vai deixando um like aí Um favorito Se inscreva no canal se você for novo Deixa eu ver aqui Olha Alisson está no gol Miguel Trauco ali na lateral Rafael Veiga no meio campo Gabriel e Borja no ataque Caramba O time do mês Foi bem bom né mano Bastante jogadores do Corinthians E começou o primeiro dia da janela de transferências Ah beleza Tem a final da Libertadores né Hum tranquilo Aqui é a nossa Nossa verba né Pra transferência Alguns novos jogadores entraram Ah tá Beleza Na categoria de base Vamos dar uma olhada aqui Negociação Time juniores Ah Alguns jogadores aqui Meio Meia boca né Caras que eu acho que Olha Esse Pereira aqui Galera Esse argentino Pereira aí Parece ser bem bom mano 17 anos 71 de overall E a galera Contrata ele Ele parece ser bem bom hein Pereira Hum Deixo aí na mão de vocês Agora galera Eu vou apresentar pra vocês A nova numeração Do Corinthians Vocês estão preparados Calma eu tô tentando abrir um negócio aqui Que tá a numeração aqui no PC Enfim aqui aberto Agora sim Vamos lá Eu vou mudar a numeração aqui E apresento pra vocês Vamos lá Música Tchau Tchau Na tela galera É a nova numeração Do Corinthians Vamos lá O Cássio pegou a camisa de número 1 Léo Príncipe a 2 O Pablo continua com a 3 O Pablo camisa 4 Gabriel 5 Esses aqui permaneceram A Arana pegou a camisa 6 Pedrinho a 7 Marloni ficou com a 8 Carlinhos exatamente Camisa 9 Diego finalmente com a camisa 10 Gabriel Barbosa pegou a camisa de número 1 Número 11 E o Borja pegou a camisa 12 Galera O Trauco pegou a 13 Pedro Henrique 14 Lianco 15 Giovana Augusto como vai sair Já deixei ele com a 16 mesmo né Tirei a 17 dele e coloquei aqui Léo Jabá 17 Maicon 18 O Alisson coloquei a 19 Que ele usa na Roma 20 Rafael Veiga 21 é o Rodriguinho 22 Marciel 23 o Fagner O Luíde permanece com a 25 Mina vai pra camisa 26 Berril a 28 Que é a que ele usa no Flamengo E o Gabriel Jesus Camisa 33 Galera E aí Essa numeração vocês gostaram Eu vou deixar essa aqui mesmo Galera Muito provavelmente Eu não mude Beleza Porque eu gostei Muito dessa numeração O Pedrinho com a 7 Carlinhos com a 9 O Borja com a 12 O Cássio com a camisa 1 Que eu queria muito Que ele usasse a 1 No Corinthians Então é isso mano Nos comentários Jogadores pra gente contratar E é isso mano Ah tá galera Uma coisa que eu tenho que fazer Aqui também Antes de encerrar o episódio Cadê aqui Meu time né Eu vou organizar aqui Por posição Não calma calma Não deixa desativado Não vai nem por posição mesmo Vai E aí Caramba mano É posição Cacete Isso Ó Cássio e Alisson ficam né Olha o valor deles mano Cê é louco Balbuena Pablo Lianco E Mina Fica E Pedro Henrique Fica Eu acho que galera Eu vou acabar vendendo O Mina Ó vou colocar o Pedro Henrique E o Mina Pra vender Tá ligado Vou colocar Alberto A oferta justas E vou colocar os dois Quem sai Saiu Tá ligado Um fica Um sai Vou colocar os dois Arana e Trauco Fica Fagner Ele é o príncipe Também Vamos aqui agora Pro meio campo né Gabriel e Maicon Fica Marcial É um que eu quero Vender Já tá na lista De transferências né Rodriguinho e Diego Ficam também Rafael Veiga E Pedrinho Ficam O João Manuel Augusto Está sendo Negociado Já com O time lá Provavelmente Saia Vamos ver aqui Marlon e Leo Jabá Ficam Gabriel e Berril Não o Berril Eu acho que eu vou vender Galera Acho que eu vou vender O Berril Mano Vou colocar ele aqui Pra vender Mas aberto A oferta justas Que era um dinheiro Bom nele Não vou colocar A oferta normal Ou a gente troca ele Luigi Vou colocar pra vender Galera Já tá Gabriel Jesus E Borja Ficam E o Carlinhos Também Então basicamente É isso aí galera Se vocês gostaram Do vídeo Vídeo muito bom Acho que foi um dos melhores Aqui da série Deixa um like aí Deixa um favorito Se inscreve aqui no canal Se você for São Paulino Não fica triste Nem me xinga aí Beleza O jogo foi muito bom O São Paulo podia ter goleado Empatado no finalzinho Só que eu dei sorte Consegui jogar muito bem E o majestoso Foi um clássico Realmente majestoso Foi muito bom Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Valeu Fala até a próxima Muito obrigado Pelos 14 mil inscritos Que a gente bateu Hoje E eu fui hein Tchau